Identifique a alternativa abaixo que preencha os espaços em branco da função do Microsoft Excel 2007 com a sua sintaxe correta. Conte.se, abre parênteses, aí tem um espaço que eu tenho que preencher, ponto e vírgula, espaço e fecha parênteses. Então tem que preencher, não os valores em si, percebe? É preencher de acordo com a sintaxe. A sintaxe é como essa função é construída, o que tem no primeiro argumento da função chamada cont.se, a cont.se, e o que tem no segundo argumento. Por que eu digo primeiro ou segundo argumento? Porque nas funções do Excel, quem separa argumento é o ponto e vírgula. Então o que nós vamos fazer agora é uma prática e depois eu volto para a gente descobrir qual é a resposta, certo? Então eu vou fazer uma prática aqui com vocês com a função cont.se. Acompanha aqui, eu tenho uma planilha, eu até vou ampliar aqui o nível do zoom um pouquinho para vocês enxergarem melhor, e eu vou digitar uma função cont.se, igual cont.se. Isso vale, o que eu vou explicar aqui, não só para a versão, vale para a versão 2003, 2007, 2010, vale para as diversas versões do Excel. Então eu botei ali igual cont.se, abre parênteses. O primeiro argumento da função cont.se contém o intervalo de dados que eu vou analisar. Então vamos lá, o primeiro argumento contém o intervalo. Quem define intervalo é o dois pontos. Então eu vou colocar A1, dois pontos, C3. E aí eu boto um ponto e vírgula para separar argumento. O primeiro argumento é um intervalo. No meu caso, vou repetir, eu coloquei A1, dois pontos, C3. C3, significando que o intervalo que eu vou analisar é desde a célula A1, aqui em cima, na parte superior esquerda, até a célula C3, aqui embaixo, na parte inferior direita. E aí percebe que esse retângulo azul está mostrando o intervalo que vai da célula A1 até C3. Envolve todas essas células que eu estou mostrando. E aí o que faz então agora o segundo argumento da função cont.se? Se o primeiro argumento é o intervalo, o segundo argumento são os critérios para contagem. Porque a função conte-se, ela conta se as células estão de acordo com critérios. Então eu vou colocar no segundo argumento o critério desejado. Quando eu usar um operador de comparação ou texto, esse critério deve ser colocado entre aspas. Então aqui eu vou abrir aspas e vou colocar assim, menor, menor do que 6. Vou fechar aspas e vou fechar parênteses. Esse é o meu critério. Isso porque o primeiro argumento é um intervalo. Aí vem um ponto e vírgula separando os argumentos e o segundo argumento é um critério. O critério que eu utilizei aqui é menor do que 6. Então quer dizer que eu quero contar se as células deste intervalo A1,2,C3 possuírem valor menor do que 6, que é o critério. Percebe? O primeiro argumento é um intervalo A1,2,C3. A1 até C3. E o segundo argumento é o critério. Se o critério diz que é menor que 6, então eu só posso contar as células desse intervalo que são menores do que 6. Vamos só contar. Observa, uma, porque o 3 é menor que 6, duas células, porque o 2 é menor do que 6, três células, porque o 5 é menor do que 6, o 6, 6, 6, 6 não posso contar porque é igual a 6, ele está pedindo que é menor do que 6, e aula é texto, aula é texto. Então eu contei três células nesse intervalo que possuem valor menor que 6. Se eu der Enter agora, a resposta é 3, de três células que eu encontrei de acordo com o critério. Esse critério pode ser diretamente numérico também. Por exemplo, se eu só colocar 6 no segundo argumento, é um critério. Mas como não é um critério que usou um operador de comparação como menor, maior, basta colocar o valor e ele vai contar. Agora ele está perguntando quantas células no intervalo A1,2,C3 têm valor 6, quer dizer, igual a 6. Mas se eu não usar o operador de comparação, não preciso colocar entre aspas. Então eu tenho uma, duas, três, quatro células que têm o valor 6. Eu pressiono Enter e a resposta é 4. Ele contou quatro células que têm o valor 6. Ainda posso colocar também critérios textuais como aula, por exemplo. Vou abrir aspas e aí se o critério é textual tem que estar entre aspas. Então agora percebe que no critério, que é o segundo argumento, eu coloquei aula entre aspas. Agora eu estou pedindo para contar se as células do intervalo A1,2,C3 possuem o critério aula. Vamos lá. O primeiro argumento diz que é o intervalo A1,2,C3. Todo esse intervalo destacado em azul. O segundo argumento é o critério, que nesse caso é aula. Quantas células nesse intervalo possuem o valor aula? Duas, né? Então eu vou pressionar Enter e a resposta é 2, de duas células que ele contou com o valor aula. Assim funciona a nossa função conte.se. Portanto, o primeiro argumento é o intervalo e o segundo argumento eu indico os critérios. Onde é que eu tenho isso aqui nessa questão? Onde é que eu preencho primeiro aqui com intervalo e depois com critérios? Na letra C de Canadá. Portanto, essa é a resposta que pediu como é a sintaxe. Nem pediu o resultado. Eu é que mostrei exemplos, mas na verdade ela pediu a sintaxe de como funciona a nossa função conte.se. Aí a resposta, sempre lembrando que essa função conta se as células possuem algum critério. É contar se está de acordo com algum critério. Letra C de Canadá, a resposta correta. A resposta correta.se. Obrigado.